Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included da nossa base quebrando o gelo e vamos resolver esse problema da... Da temperatura, da temperatura não, desculpa, da eletricidade, o problema é que... Saúde do tronco aqui é por temperatura, fertilização, falta neve? Acabou minha neve? Olha aí, acabou a neve completamente. Temos a possibilidade de criar neve agora no jogo através da máquina de gelo, né? A máquina de gelo tornou-se um criador de neve agora, ou a gente pode buscar neve lá na superfície, que eu acho que é o melhor a fazer agora, né? Eu só vejo aqui, aqui ó, vamos subir aqui e a gente faz bastante neve ali em cima. Aqui e aqui, ó. Por enquanto dessa forma. Assim e assim. Certo? E aí eles vão atrás de neve ali em cima pra nós. E eles que lutem, diz o velho ditado. Como é que tá aqui em cima aqui de neve? 20 quilos, 20 quilos, 20 quilos. É porque tem bastante neve mesmo, na verdade. É no bioma, né? É o bioma aqui que tem bastante neve. Vou sair pegando aqui essa neve aqui. Só pra não morrer ali nossas foquinhas, né? Porque... Ah, tem foca aqui, ó. Então beleza, tá de boa. Eu tava preocupado com essas aqui morrer de fome, mas... Tá tranquilo. Precisamos resolver esse pequeno detalhe aí, né? Que é a eletricidade que deu uma pingolada, tá? Não tem jeito, tá? A melhor fonte de eletricidade do jogo, na minha opinião... Eu sempre tenho que ficar falando... Eu não sei por que eu tenho que ficar falando minha opinião, né? Tem uns caras que não entendem, né, mano? Que tudo que eu falo no jogo é uma questão de opinião, tá? Tudo que eu falo no jogo é uma questão de opinião. A não ser uma outra coisa técnica, né? Tipo... É... Sei lá. Alguma coisa que seja extremamente técnica. Tipo... Qual que é o melhor condutor? É... É a termita. Não tem, não tem... Não é questão de opinião. É um fato. Né? A termita é o melhor condutor. Mas eu acredito, né? Na minha opinião... Que o hidrogênio é a melhor fonte de eletricidade do jogo. É o melhor combustível. Tá? É o mais limpo. É o que dá menos trabalho pra fazer. É o que tem mais em abundância. Porque a água sempre é infinita. Entre outros detalhes, né? Aí tem o vapor também. O vapor, é claro, é uma ótima fonte. Só que o vapor é um pouco mais complexo de trabalhar com ele. Você precisa ter um pouco mais de experiência no jogo. E... Né? E pode dar problema... Direto. Né? Mas o hidrogênio, pra mim, é o melhor. Vamos subir aqui, ó. Só pra chegar lá na superfície. Porque eu ainda não fui até a superfície. É... Então vamos aproveitar que o hidrogênio é a melhor fonte de energia. Pra gente resolver logo esse problema. Deixa eu tirar isso aqui. E pra gente dar continuidade na coisa toda. Vamos ver aqui o que eu posso aprontar. É... Usar esse lado aqui pra fazer uma produção de hidrogênio? Pode ser. Ou usar esse lado aqui. Nesse lado aqui tá mais simples de trabalhar. Os duplicantes conseguem chegar aqui facilmente. E eu só quero só o hidrogênio. Então se a gente entrar por aqui... E por aqui... Já é o suficiente. Né? O... É o que eu quero trabalhar com o rate máximo de saída de água. Que é... São 10 células. Né? E aí a gente mantém a quantidade de hidrogênio ali baseado na demanda. Né? Eu coloco ali um... 20kg ali, né? E quando chegar a 20kg para todas as células aqui. A gente controla através do... Do hidrogênio e não através do oxigênio, né? Que é o ideal, né? O oxigênio sempre vai ter muito mais. Então vamos pegar essa área aqui pra gente trabalhar. E vamos brincar aqui com o hidrogênio. Só pra gente ter uma fonte garantida aí de... De energia por um bom tempo. Deixa eu deixar um espaço aqui pra fazer um airlock. Trabalhar assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Né? Com isso aqui temos o rate máximo. A água que vai entrar... Nessas células... Eu só preciso fechar aqui esses banheiros que eu não fechei ainda, né? Eles estão fora aqui do... Pode ser que dê problema depois. Então já fecha assim, ó. Os duplicantes conseguem passar aqui. Aí vamos trazer a água pra cá. Um cano. Adiabático. E ele vai passar por aqui. E vai ter um buffer pra cada um. Um bufferzinho de... 20 quilos. 10 quilos, na verdade. Dessa forma. Aí aqui... Permeável ao ar. A gente vai pegar... Daqui até aqui a princípio. Fecha aqui. E fecha aqui. Esse lado aqui, na verdade, nem precisa, né? Mas precisamos dessa área aqui. Aí... Pra eles passarem aqui por cima. Fazer uma escadinha aqui. Papapá, papapá, papapá. Tá. Entra aqui também. Certo? Eles não conseguem chegar aqui, né? Dessa forma. Escava aqui. Tem duplicante pra trabalhar nisso aqui, mano. É só deixar a galera se divertir que... O bagulho vai funcionar. Né? O objetivo é hidrogênio. Aí a gente faz uma... Uma prioridade aí de hidrogênio. E já era. Na verdade, aqui eu nem preciso escavar por cima, né? Só preciso fechar, na verdade. Porque aqui é o seguinte, ó. O bloco vai ter dois de altura. Tem o bloco. E eu preciso de dois de espaço aqui em cima. No mínimo. Então deixando três é o suficiente. E a gente mantém isso aqui frio. Aproveitando o frio que já tem em volta, né? Então tudo isso aqui. O bloco. Aí o bloco de segurança vai ser aqui. Um, dois, três de altura. Seria aqui, ó. É isso aqui. Dessa forma. Aí o espaço aqui pra deixar pelo menos quatro bombas, né? Uma em cima, uma embaixo. Seria isso aqui, ó. Essa aqui é a nossa área de produção. Preciso trocar esses blocos aqui. Porque a entrada aqui tem que ser com blocos sólidos. Isso aqui tudo vai sair, certo? Só pra dar a entrada aqui. Nós vamos ter problema depois. Esse bamulte aqui. Move ele pra cá, pra área de comida. Vou ver o que tem na impressora de bom. Isso aqui é só pra atrasar, né? Dá esse aço aí. Isso aqui é só pra atrasar, gente. Eu tô estranhando... Tem tantas tarefas assim pra 24 duplicantes que eles não tão escavando ali? Acho que não, viu? O que eles tão vindo pegar aqui embaixo? Tô vendo o duplicante passar o tempo inteiro aqui. Já ativei a entrega manual nisso aqui? Não. Ó, os bichos do óleo desesperados. Ah, eles tão vindo pegar granito aqui embaixo? Ah, tá. Porque eu... Não, cancela. É isso o problema. Porque eu coloquei aqui a prioridade de... Pode cancelar. É lá em cima, lá. Lá em cima tem, gente. Eles dão prioridade pra pegar material que você marcou pra recolher. Vou deixar essa reta aqui. Mais uma célula aqui. E fecha aqui. Tá lá, agora eles chegaram. Agora a galera veio. Cutuca. Aí, tudo isso aqui... Nós vamos fazer uma... Uma estação de energia. Só pra isso aqui. Tá, só pra... Quer dizer, não é só pra isso, né? Mas essa estação de energia... Ela vai ser interligada aqui de uma forma que ela vai ter prioridade só pra isso aqui. Então, nós vamos puxar, aproveitar que vai ser aqui em cima. É... Pode ser aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco... Acho que são seis, né? Até aqui deu. Sessenta e nove. Não. Setenta e dois. Sete, três, sete, quatro, sete, cinco, sete, seis. Dá pra mais... Não, não dá, né? Acho que dá. Aqui, até aqui, deu. Oitenta e quatro. Oito, cinco, oito, seis. Oito, sete, oito, 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 nove, noventa, nove, um, nove, dois. É isso mesmo. Que é o tamanho máximo de uma sala de energia, tá? Pra quem não tá se situando aí na medição. É o tamanho de uma sala de energia. Estaçãozinha. Portinha pra entrar. E tudo isso vai trocar a temperatura... Com a parte superior. Aqui. E fecha aqui com uma porta também. Se você precisar passar pra lá, tem espaço. Aí aqui, vamos já fazer a parte dos cabos, pra depois não ter problema, né? Esse cabo. Vamos interligar tudo aqui. Um adaptador aqui. Aí um adaptador aqui. Todos esses cabos vão estar interligados pelo terceiro bloco de altura. Que seria aqui, ó. Quarto bloco, na verdade, né? E todos vão entrar assim. Assim. Esse aqui interliga aqui. E esse aqui liga tudo aqui. Não tem bateria, mas bateria não tem problema, tá? Ela pode ficar pro lado de fora. E a gente pode até colocar ela aqui pra cima, só pra controlar. Coloca ela aqui, ó. Bateria inteligente. Pode ser de aço. Ela só vai fazer o serviço dela aqui na pontinha. Dessa forma. Não é bom ter mão de obra, né? E aí aqui vai ter bombas pra puxar oxigênio pra onde a gente precisar. Por enquanto, deixa só assim, ó. Depois, se precisar, a gente vai puxando. Certo? E... Esvaziador de garrafa. Tá? Não esqueçamos que temos que limpar tudo aquilo ali. Se eu só marcar aqui pra recolher de novo. Coletar somente tudo. Aí. Pra eles trazerem. Na verdade, eu vou cancelar isso aqui. Construir mais lá perto, lá. Pode trazer tudo pra cá. Assim é mais fácil. Vou até botar uma escada aqui. E eles que lutem. Certo? Pra fazer a parte de baixo primeiro. E aí a gente dá continuidade depois, já na sequência. Ó, tá quebrando o cano aqui por frio, ó. Então aqui é... Mercúrio. Eu tenho? Pior que tenho. Não tenho muito não, mas tem. Temperatura aqui tá quanto? Tá no limitão aqui, ó. Aqui na ponta tá menos 39, ó. Mas nós podemos fazer mercúrio... Mercúrio... Aqui, ó. Se precisar... Dá pra fazer mercúrio. Na verdade, eu tenho mercúrio já, né? Tô viajando, pô. É só construir lá. Só que eles não conseguem levar, né? Esse que é o problema. Tá vendo aqui, ó. Tem 800 quilos aqui, mas eles não conseguem levar. Não dá, troca muito a temperatura com a... Com a quantidade que leva. Tá caindo neve já aqui embaixo. É mais fácil, por exemplo... Ah, o que que eu faço? É mais fácil transformar em garrafa mesmo. Aqui, ó. Eu tiro aqui... Essa fabricação... E coloco pra fazer mercúrio aqui. Mais fácil. Mas tá, só não tem ainda o material, né? Peraí que eu vou providenciar pra vocês... Onde que tá o... Cadê o diacho do cinnabar? Caramba, eu consumi tudo do bioma inicial? E a água tô orando aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Já, já as calorias começam a diminuir, tá? Eu tô de olho. Mano, eu consumi todo o cinnabar do bioma inicial. Tá, eu vou tentar transformar esse mercúrio... Mas... Vamos ver ele. Provavelmente eles vão... Ah, tem aqui bastante mercúrio, ó. É só eu tirar isso aqui, ó. Mais fácil, ó. Já tá aqui já o mercúrio. Tira aqui, gente. Que aí eu consigo... Fazer isso aqui. É muito mais fácil fazer isso. Uma bomba aqui, ó. Ah, droga. Aqui, ó. Uma bomba aqui. E aí eles conseguem puxar só o mercúrio aqui. Já construíram aqui a passagem? Pior que já. Vou botar uma escadinha aqui. E aqui sim eu coloco coletar somente tudo. Pia e cola. Pra gente poder fazer o toalete aqui, né? A limpezinha. Acho que já... Pode trazer. Aqui, ó. Alguém vai lá pegar. Já pegou. Eu ativei o alto em garrafa. Tá ativado. Jogou um quilo. Vamos ver como é que tá aqui. Líquido. Já espalhou em tudo já. Ah, já tem o suficiente. Já deu dez quilos o suficiente pra parar. Troca agora pra etanol. Faltou um bloco aqui. Isso, garoto. Uma garrafa só vai ser o suficiente. Eu acho. É, tá escorrendo ainda. Dezoito quilos aqui. Lá na ponta... Acho que deu. Lá na ponta deu. Só mais um pouquinho só. Aqui deu doze quilos. Ó, trouxe mais duzentos quilos. Aí mais duzentos quilos eu já acho que vai ser muito já. Acho que tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou desmontar isso aqui. Pronto. Agora, com isso, nós podemos fazer a limpeza agora aqui dentro. Na verdade, antes da limpeza eu devia... Mas tudo bem. Depois a parte de cima ali fica fácil de... Tá preso, né, Zé? Ó, eles tão levando lá pra baixo? Não, né? Lá embaixo eu deixei marcado alguma coisa. Deixei, mas aqui só sai diamante e fóssil. Tá, tem muito diamante e fóssil pra ser levado lá pra cima. Já ele tá sendo levado de maneira automática. Cozinha atorando. Tá tranquilo. E aí como eles limpam rápido. Pelotão dá limpeza, pô. Vou fazer primeiro isso, senão depois vai me dar problema. Isso aqui na hora que começar a esquentar... Esse gelo, isso aqui, isso aqui tudo vai começar a me dar um problema. Aqui embaixo não tem problema, não. Aqui embaixo, pra falar a verdade, nem precisa de limpeza, mas... Calma. Calma, jovem gafanhoto. Faltou entrar aqui, né? Aí, pronto. Olha como eles limpam rapidinho. Essa xixi aqui no chão aqui. Tem duplicante que tem incontinência urinária, não é possível, não. Pra cabestiga frouxa. Pronto, limpou. Agora os dois bloquinhos a separar. E aí com esses dois bloquinhos eles vão conseguir escavar em cima. Será que eu já ponho os blocos de segurança? Já depois eu consigo limpar, né? Consigo. Consigo. É que eles vão se prender se eu fizer isso. Cancela. Tá, já se prendeu já. Vou falar. Terminei nem de falar, ele já tava preso já. Vou acelerar só isso aqui. E aí, essa água aqui, ela vai ter uma saída pra cá, né? Desse sistema aqui, ó. Pronto. Já vou deixar até ligado. A gente pode fazer até diferente, tá? A gente pode pôr uma prioridade aqui, ó. Se eu ligar uma ponte aqui, ó. Assim. E eu cortar aqui. A prioridade vai ser da saída pra cima. Sempre. Tá, e aí o que sobrar, vem pra cá. Pra produção de hidrogênio. Tá, então o foco daqui é produção de oxigênio. E o foco daqui é produção de hidrogênio. Aí como eles trabalham direitinho. Esse combo de etanol com o mercúrio aqui pra fazer esse macete das células é muito forte, né? É muito forte. E aí aqui nós vamos ter, acho que assim, né? Dessa forma. E tem um bloco aqui, ó. Bom, agora o pior é que eles ainda se prendem, né? Se eu deixar dessa forma. Deixa só eles terminarem a limpeza. E aí eu pego voltando pra cá. É, vamos pôr uma escadinha aqui pra se caso cair alguma coisa ali dentro. Eles precisarem construir algo nas células. Essas células vão ser automatizadas. Peraí, Marcelo. Faz tudo uma vez depois. Deixa eu terminar a limpeza aqui. Ih! Tô preso. Tem um bloquinho aqui no final. Muito bom. Ficou todo mundo se tremendo. Pronto, tá tudo limpo. Agora sim, agora eu consigo fazer isso aqui. Esse é o rate máximo, tá? Ah, dá pra puxar direto, né? Esse é o rate máximo de produção de um cano. Quase que prendeu, hein? Alguém vai prender aqui em algum momento. Aqui, ó. Já prendeu. Ó, o cara, o Lucas atualizando o gerador que não tá nem ligado. É, vamos colocar um esvaziador de garrafa aqui. Pra poder fechar esse airlock. Botei de oxigênio aqui. É, rapidinho isso aqui. É removido. Abertura para a superfície. Ó, meu Deus. E agora? O que faremos? Uma bomba aqui e uma bomba lá na outra ponta. Liga aqui. Liga aqui. Certo. Podemos confiar em trazer esse cabo de alta potência pra lá? Se podemos confiar, eu não sei. Mas eu vou fazer porque eu tô com preguiça. Esse cabo vai passar aqui, ó. Então, na verdade ele vai passar aqui. Ih, rapaz, não vai passar em nenhum dos dois aqui. Não dá pra pôr ponte em nenhum dos dois lugares aqui. Filha da mãe. E a gente passa esse cabo pra cá. Na verdade, pra cá, né? Sim. Aí uma ponte aqui. Pra onde? Aqui. E outra aqui. Aí esse cabo aqui, ele vem pra cá. E pra cá. E aí, esses cabos aqui não existem mais. E aí eu consigo fazer essa ligação diretamente. Na verdade, eu não consigo por causa da porta. Ok, eu tiro a porta. Porque é rápido. Na verdade, não é tão rápido. Tá vendo? Trocar aqui, ó. Ah, legal. Essa porta eu nem preciso dela. Posso até fechar aqui com o bloco, né? Olha que desgraça que eu fiz aqui. Tá no ponto exato onde eu não consigo fechar de maneira nenhuma a sala aqui, ó. Parabéns, Marcelo. Nota dois. Eu consigo trocar esse cara aqui de lugar? Não. Não. Eu consigo pôr ele aqui, ó. E aí eu consigo tirar esse aqui. Agora sim. Tchau, dificuldade. Aí, pronto. Agora vai. Esse aqui interliga pra lá. E eu preciso ligar isso aqui, a bateria, né? Tudo isso aqui vai ser ligado. Peraí que tá sendo construído com o material errado. É chumbo. Daqui pra cá. Certo, eles perderam acesso ali em cima, é claro, né? Passam a escada até lá logo. Aí, com isso, eu consigo levar esse oxigênio pra cá. E pra cá. Saída de alta pressão. Prontinho. Faltou. Isso aqui, ó. Assim. E aqui, tem que fechar a sala de novo. Tem que fechar aqui com o Dadin. Aí aqui tem que jogar... Um pouquinho de mercúrio. Só um pouquinho. Se eu jogar um pouquinho de mercúrio, um pouquinho de etanol, acho que também funciona. Tá bom, assim. É que eu queria o etanol aqui, ó. Eu até posso fazer essa maldadezinha aí. Cancela aqui. Mas o Warlock já tá feio. Só é perigoso, né? Aí já tá feio. Vamos, gente. É aqui em cima aqui, ó. O negócio é aqui, ó. A bateria eu coloquei lá do outro lado, ó. Dá uns parabéns pra mim. Eu poderia até mudar a bateria de lugar pra cá, mas... Vai ficar lá agora. Perdão. O que mais? Ih, caramba. Acabei deixando aqui com 3 de altura. Ah, não. Tá 4. Ah, muito bom. Olha aí. Já tô trazendo água pra cá. É um gênio. Gênio da bola. Bom, pelo menos já fez hidrogênio aqui, mas vai me atrapalhar pra cacete, né? Enquanto não tiver hidrogênio aqui em cima, esse outro aqui não sobe. Só que esse aqui tá jogando hidrogênio lá pra cima. Deixa eu passar aqui o cabo de automação. Que isso aqui tudo vai ser interligado. Eu já não passo por aqui, né? Dessa forma. Por que eu não pus duas bombas aqui? Amiga, ela não interliga esses dois. E de qualquer maneira eu vou precisar das duas bombas depois. Interliga esses dois. Não é ruim não, tá? Ele já ter ligado e ter ficado hidrogênio aqui, ó. Não é ruim não. Quando eu estourar a garrafinha de hidrogênio aqui vai dar bom. Aí, pronto. Ficou algum gás errado aqui? Claro, né? Está cheio de óculos de carbono aqui. Olha lá. Agora é só esperar ficar no vácuo aqui. O hidrogênio que vai ser produzido aqui... Ele, a princípio, vai vir dessas duas bombas aqui, ó. Então, já pode conectar tudo. Certo? E o outro hidrogênio que vai vir daqui... Ele vai... Conectar aqui, ó. Nessa entrada. E vai vir dessas outras duas bombas aqui. E aqui, o interessante seria entrar com... Uma ponte. Que a prioridade fica dessas duas aqui, ó. Outra ponte aqui. Eu estou adiantando o máximo que eu possa. 90% desliga. 10% liga. Perfeito. Agora é só guardar o vácuo aqui. Tem algum gás? Tem aqui, ó. Que filha de uma égua. Olha isso. Vou fazer um bloco aqui. Para deletar isso aqui. Só para zoar meu esquema. Ah, eles não vão alcançar aqui, né? Alcança. Deixa eu já preparar uma garrafinha de... Hidrogênio. Ou eu puxo ele ao contrário. Eu teria que inverter as pontes, né? Eu não tenho nenhum duplicante que faz isso, inclusive. Deixa eu ver. Uma garrafinha só. Ninguém faz. Ela vai fazer agora. Quem é que vai ser? O João aqui, ó. O João está sem vestir traje. E agora ele é o encanador. Aí, João. Ganhou. Foi promovido. Toma o chapéu até de encanador. Chora não. É só uma garrafinha só. Tá bom. É... É. Temos um problema. E agora eu drenei tudo as chances de conseguir puxar a hidrogênio daqui, ó. É... O que eu posso fazer? Rodinha de duplicante, né? Quando tiver dúvidas... Ou eu inverto isso aqui, ó. Se eu... Engolar aqui, ó. Certo? Aí volta a produzir. Pelo menos o suficiente pra essas daqui continuar funcionando. Deixar isso aqui no vácuo. Não tem jeito. Falta muito? Falta um pouco. Ó o hidro... O dióxido de carbono. Ganhando espaço aqui no meio aqui, ó. Porque tá diminuindo muito a quantidade de... De oxigênio. Aqui já tá quase no vácuo aqui na ponta. Demora um pouquinho, né? Se eu tivesse colocado duas bombas aqui no meio... Acho que eu não teria energia pra... Pra suprir essa demanda. Porque vai acelerar, né? Se eu fizer isso, eu consigo acelerar o processo. Vou botar mais duas aqui, ó. Eu consigo acelerar esse processo. Consigo acelerar muito dessa forma. Que aí são três pontos de remoção. Não parece, tá? Mas demora muito pros gases se desblocarem, tá? Principalmente em pequenas quantidades. Quanto maior a quantidade do gás, mais rápido ele se desloca. E quanto menor, mais lento. Aí, isso aqui vai acelerar o processo. Vou colocar aqui pra fazer com... Tinha colocado ferro lá no outro. Vou colocar nesse aqui também. Tem muito ferro ainda pra fazer. Mercúrio nem adianta colocar. Olha como é que tá os gases aqui. Aí, boa. O dióxido de carbono já tá sendo levado embora. Quando explodir a garrafinha de hidrogênio aqui... Na hora, todo esse hidrogênio aqui sobe, tá? Esse aqui não. Esse aqui não sobe. Esse aqui vai ficar aqui pra sempre. Mas esse hidrogênio aqui... Todo que tá parado aqui, ele sobe. Faltou colocar o bloco aqui de volta. O que mais? Faltou mais alguma coisa. Não sei. Eu tô usando esse episódio aqui pra resolver o problema energético mesmo, tá? E aí a gente dá continuidade no próximo. Infelizmente. Se eu não fizer isso aqui, a gente fica meio travado. Aí, já tá no vácuo já aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Beleza. Tá no vácuo. Falei, rapidão. E aí, agora o que eu faço aqui? Eu dou um clears. Aqui. Ih, entrou o dióxido de carbono aqui como? Ué, o que aconteceu? Acho que não tava no vácuo. Ah, um duplicante respirou aqui. Toma cuidado pra não acontecer de novo. Aí, pronto. Clears aqui. E clears aqui. Prontinho. Pegamos agora a garrafinha de hidrogênio. Movo ela pra cá. Sem problema. Alguém já tá trazendo, com certeza. Tem que tomar cuidado aqui pro duplicante não soltar o hidrogênio. Esvaziar. Espero que ele não solte uma bolinha aqui de dióxido de carbono. Vamos ver. Olha o que vai acontecer. Ah, soltou. Ai, que ódio, mano. Vai ficar dióxido de carbono nos buracos aqui. Tá, agora o que eu faço? Pior que... Eu consigo deletar esse dióxido de carbono colocando aqui um... Um negocinho, mas seria legal se eu aumentasse essa pressão primeiro. Putz, mano. Que ódio desse bagulho, viu? Eu ainda falei que o duplicante ia fazer isso, né? Vou ter que deletar. Eu vou colocar pra ligar aqui. E as células que podem funcionar, elas já vão funcionando. Tá? E aí, você... Vem pra cá. Peraí que o certo... Peraí, não tá errado isso aqui ainda, Marcelo. Porque ainda não tem dióxido de hidrogênio suficiente. Tem que esperar todas ligarem. Calma. Elas estão desligadas porque eu coloquei automação, né? E aí, aqui, a gente pode trabalhar com um sensor de ar. Putz, tava indo tudo certinho, hein? Até dá errado. Eu tenho uma raiva disso, mano. Do duplicante soltar a bolha de dióxido de carbono depois de passar de um local. Aqui, enquanto estiver abaixo de 20kg, pode ficar funcionando. Tá, então tem duas funcionando. As outras todas aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Desmonta, 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 desmonta. Essa aqui tá certa. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Vai ter que colocar um bloquinho aqui em cada uma pra deletar o dióxido de carbono. E eu tenho certeza que algum duplicante vai voltar aqui e vai fazer de novo. Aí, agora a gente vem removendo e colocando, plugando aqui de novo. Aí, aí sim, vai tá pronto. Já posso até ligar aquelas duas bombas da ponta pra elas ajudarem já na transmissão. Vamos ver se alguém vai soltar uma bolha. Ó, soltou. Deixa só essa aqui por enquanto, ó. Deixa só essa aqui, ó. Assim que eu... Olha lá. Mais uma vez. Pronto. Agora sim, todas funcionais. Menos essa aqui, né? Eu deixei ela por último. Vou tentar de novo. Beleza. Eu monta aqui e puxo aqui. Vou botar uma porta aqui, porque eu não quero que os duplicantes fiquem passando o tempo todo. Mas, de qualquer maneira, ainda tem algumas coisas pra serem feitas aqui, ó. Ah, filha da mãe, ele fez de novo. Tá bom. Tá bom. Pra mim, tá bom. Tá ótimo aqui. Você leva pra lá e você traz pra cá. Certo? Então, vai ficar produzindo hidrogênio aqui. Prontinho. Resolvido o nosso problema elétrico. Tá? Então, toda aquela água que a gente tem aqui vai, em algum momento, vai virar hidrogênio. Tá resolvido. Aí, aqui, o que vai acontecer? Pressão vai estourar, né? Então, vamos tirar isso aqui e fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu preciso isolar isso aqui antes que eu esqueça. Só pra estourar o símbolo dos duplicantes mesmo, né? Todo mundo vai sofrer um estressezinho aí. Um estressezinho, né? Mercúrio. Não, 200 quilos não, pô. Maluco. Seca aqui. Vou botar uma porta aqui. E aqui. Só pra gente evitar esse tipo de coisa. E aí, ficar entrando aqui. Depois eu conserto esse bloco aqui, não tem problema não. Pronto. Resolvido. Ninguém entra aqui mais por enquanto, pelo menos. O hidrogênio. Beleza. Isso aí, ó. Era o que a gente buscava. E aqui também. E a gente aumentou também a nossa carga elétrica, né? Então, fora a produção de hidrogênio, a gente aumentou também a produção energética, caso haja demanda. Então, agora eu tenho esses seis aqui, mais aqueles sete, um total de 13 geradores. E todos podem ser atualizados, tá? Então, tá resolvido aí, a longuíssimo prazo, nosso problema elétrico. Isso aqui sai tudo fora. Tá? E se eu precisar de mais oxigênio, eu tenho guardado aqui já. Fechei aqui? Fechei. Então, aqui também. Pode fechar por enquanto. Se precisar, eu abro. Tá? Porque o objetivo aqui era só essas quatro bombas aqui mesmo. Essas duas do meio aqui, tu pode deixar ir. Não tem problema não. E tá resolvido o nosso problema energético. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu só secar isso aqui. Valeu. O que tem na impressora? Nada demais. A gente se vê lá. Valeu. Falou. O que tem na impressora? O que tem na impressora?